E o começo, velho, o começo da música, entra todo mundo tocando, né? Nossa, abra o outro playlist aí, tem coisa que dá pra eu salvar disso aí. Troca esse trem direito aí, ô porra. Trem é tenso, meu filho. É, seu pai. Vai, meu filho, meu filho, meu filho. É, é um maluque esse, pessoal. Mas tá bom pra caralho, tem várias coisas. Que isso ficou doidão esse dia. Tchau, tchau, tchau.